E aí galera, Bike Fitness na área e hoje eu tô aqui no Jamor, nesse centro aqui de esportivo aqui de Portugal e hoje vou mostrar aqui para vocês o circuito XCO e alguns obstáculos que tem aqui no Jamor, vou mostrar alguns trechos aqui do percurso, ok? Então fica comigo e até já! Tchau! 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 Tchau, tchau! Tchau! E aí, se vocês gostaram desse vídeo, comenta, compartilha, não deixa de deixar aí seu like, esse like vai me ajudar aí, tá bem? A saber se o vídeo foi bom, se não foi, pra estar sempre ajustando aí o vídeo. Beleza, galera, é isso aí, obrigado por assistir, e aí, vamos!